E voltando a falar sobre o dia da amizade, hoje é o dia da amizade gente, eu quero que você preste atenção nesse texto, nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, a gente preparou especialmente para você que como eu deve ter um milhão de amigos. Amizade é tudo, solta Piel! Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um do outro há de lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Certamente um dia morreremos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo, um para o outro. Pode ser que o dia tudo acabe, mas com amizade, construiremos tudo novamente, cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre. Há duas formas para viver a sua vida, uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são milagre.